Por que os motores fundem? Bom pessoal, aqui é um detalhe de um motor sem o cárter, porque o cárter quebrou ao bater numa lombada e coincidentemente a gente teve acesso ao problema na trompa de expiração. O pessoal pode perceber esse tanto de sujeira na trompa, e isso restringe a sucção do óleo. Então, a pessoa veio arrumar o carro por causa de um problema de vazamento de óleo, porque quebrou, e viu uma coisa mais séria que poderia até fundir o motor dele. Olha o tanto de sujeira na trompa de expiração.